A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Um acidente envolvendo o veículo Siena deixou o trânsito lento na BR-116 em TAPES na manhã desta segunda-feira, 9 de outubro. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo Siena, de cor vermelha, saiu da pista e capotou no quilômetro 359, próximo à tenda do Gordo, na BR-116. Uma vítima que não teve o nome divulgada foi encaminhada pelo SAMU de TAPES ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. O trânsito ficou lento no local durante o ocorrido, mas já foi normalizado. Até o fechamento desta edição, o veículo permanecia no acostamento da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal atendeu ao ocorrido. A Polícia Rodoviária Federal atendeu ao ocorrido.